Olá meninas, tudo já é com vocês, eu espero que sim, sejam todas bem-vindas ao nosso cantinho Tânia Multiartes. Vamos para mais uma ideia aqui no feltro novamente, vou estar trazendo alguns trabalhos no feltro, olha aí, vocês podem fazer esta florzinha no feltro, para lembrancinhas aí, em qualquer ocasião, essa chaveirinha vocês podem estar também fazendo em imã para geladeira, olha atrás, e olha aí na frente. Bom, voltando aqui, é o seguinte, eu vesti a ideia lá no Pinterest, porém um pouquinho diferente desta minha, tá? Então, vou passar as medidas aqui, é, para fazer essa carinha aqui, ó, esse rostinho, eu estou usando dois círculos na cor de pele, de feltro, de cinco centímetros, tá? São dois, ok? Tá aqui o outro, eu vou colocar um assim no outro, vamos costurar aqui, e as pétalas aqui, olha, são doze pétalas, é, bem fácil de fazer, eu não fiz molde nenhum, que eu acho que não tem necessidade de fazer molde, tá vendo? Ela é tipo arredondadazinha, ó, essa aqui é um pouquinho maior do que essa aqui, porque essa aqui é da parte da frente, e essa aqui é a parte de trás, ela tem a medida de três centímetros, por dois, e essa aqui é dois centímetros, por dois, isso é isso mesmo? Dois, quase dois e meio, melhor, dois e meio aqui, e na altura três, essa menorzinha, dois e meio, eu cortei várias aqui, dois e meio também, por dois e por três, quase três, gente, pode ser tudo de um tamanho só, corta, faz o seguinte, vocês cortam dois e meio por três, tá? Esse aqui saiu menor, eu resolvi cortar essa maiorzinha aí, essa aqui é tudo colagem, são doze pétalas, por quê? Vai pegar seis na frente e seis atrás, pra fazer esse, esse, a cabecinha, vocês vão casear aqui, deixa eu ver se eu acho uma posição melhor aqui, ó, passa a agulha aqui, tá? Coloca aqui dentro a linha, e aqui eu venho, ó, eu vi uma pessoa ensinando fazer esse caseado, gente, diferente, até fácil, eu não sei se eu consigo fazer ele aqui assim, olha, eu faço o meu desse jeito, tá vendo? Boto a agulha, passo a linha, vou fazer assim, é mais fácil, ó, vocês puxam aqui, tá? E vem com a agulha por dentro da argola, bem mais fácil pra iniciante, está fazendo ele assim, ó, passou a agulha aqui, pegando as duas partes, não fica aqui a argolinha, ó, então, só vem com a agulha por dentro da argola e puxar. Os pontos tem que ser bem pequenininhos, um atrás do outro, ó, é bom sempre fazer tudo numa medida só, pode ser menorzinho do que esse, já que é carinha, né? Eu estou usando linha de crochê mesmo, a Camila, que ela é mais fininha, e dá pra gente fazer esses caseados no feltro, o segredo do feltro, desse feltro aqui, o caseado, é fazer os pontos tudo no mesmo tamanho, pequenininhos, eu já fiz aqui uns bem maiorzinhos, mas tem que ser menor ainda, bem menor, tá? Aqui, ó, ah, não tem paciência, não tem, então, não invente de fazer artesanato, artesanato é pra quem tem paciência, e pra quem gosta, então, então, vai pra máquina e costura, tá? Vocês vão pra máquina e costura desaveça, pra encher, né? Só que, já é um outro procedimento pra tá fazendo na máquina, ó, tá vendo? Bem pequenininho, e juntinho, e tem que ser, como é boneca, a carinha da boneca, tem que ser a linha da mesma cor de pele do, do feltro, vocês não vão botar outra cor aqui, feita, eu vejo algumas meninas fazendo aqui a cara de boneca, com essa linha aqui preta, vermelha, azul, amarela, gente, fica um carnaval, aquilo, pelo amor de Deus, não é porque é artesanal que a gente tem que fazer todo jeito também, não, vamos fazer direitinho, né, nos conforme, né, eita, eu tô batendo aqui no suporte, ó, tá vendo aqui, bem pequenininho, ó, pronto, eu vou terminar aqui e volto aqui com vocês, tá? Então, voltando, olhem, os pontos bem delicados, tá vendo? Aí, eu deixei uma abertura aqui pra tá colocando o enchimento, ok, e aqui eu vou continuar pra fechar, aqui eu vou continuar, tá? E vou fechando, volta aqui com ele já pra gente montar. Então, voltando, ele já tá todo costurado, inclusive, acho que eu enchi mais esse do que o outro, é assim mesmo, ó, o cabelinho dela aqui, gente, eu cortei aqui um pedaço, o cabelo vocês fazem da maneira que vocês queiram, tá? Como eu falei, eu não faço molde, gente, mas essas coisas pequenininhas pra fazer molde é complicado. Vou colar ele aqui, tá vendo? Mas, no Pinterest tem uns moldes, viu, se eu não me engano, acho que tem uns moldes lá. Eu não fiz pelos moldes deles, tá? Vou passar cola aqui no cabelo e vou colocar aqui, ó, procurar a posição, olha. E o que tem lá, eles caseiam isso aqui também, eles costuram isso. Só que eu não vou costurar, não. Vou fazer tudo na colagem. Olha. vou pegar ali a fitinha pra fazer, pra colocar aqui na argola, só que antes disso, eu vou colar primeiro as pétalas já aqui, ó. Essas pétalas menorzinhas que eu cortei, que poderia ter sido tudo num tamanho só, né? Não precisava ter cortado assim, não. Deixa eu ver aqui o meio, ó. Primeiro eu coloco essa aqui no meio, ó. Aí aqui eu vou acompanhando tudo, tá? Volto já. Então, voltando, olha, já colei as primeiras pétalas, olha aqui atrás. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a argola do chaveiro, tá? e vou colar antes de eu colar as outras pétalas, ok? Ou então, vocês podem também... É, não. Vou colar logo ele. Deixa eu olhar aqui a direção, olhem aqui. Nessa aqui. É onde eu vou estar colando. Deixa eu olhar aqui a altura. Bom, pra mim tá ótimo. Né? E agora eu vou colar as outras pétalas. Acho que eu fiz maiorzinha que tanto faz ser todas do mesmo tamanho, tá menina? Pra vocês não se atrapalharem aí. Passam a altura de 3 centímetros por a largura de 2. Só que eu vou colando aqui, ó. Nessa outra parte aqui. Tá vendo aqui? Onde não tem pétalas. Olhem. Vai ficar assim. Tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e outro aqui, tá? E é isso aí. Eu vou terminar de colar e volto. Então, voltando com as pétalas toda coladinha. Aqui vocês fazem um círculo de 5 centímetros pra fazer o acabamento. Tá vendo? Fácil, lindo de fazer. É... Eu quero convidar vocês pra estar visitando as minhas parceiras de divulgação de canais. A Daltiva Variedades ela tem um chaveirinho bem parecido com esse meu aqui. Porém, o dela, as pétalas são diferentes, tá? Ela fez as pétalas toda pontudinha que fica lindo também. Ficou, o trabalho dela ficou ótimo. Visite lá, que ela é minha parceira de divulgação de canais. Tem a Ednalva Lima, que trabalha com laços. A Ednalva Arte, que trabalha com artesanatos. E ainda tem a Penha Acessórios, que é laços, e Penha Arte, que também é artesanato, tá? E ainda tem a Gilaços Variedades. Ela faz vários laços, modelos lindos. E tem agora também a Juartes, que ela também está trabalhando com artesanatos e com laços. Ok? Visite lá minhas parceiras, né? Digam de onde vocês estão assistindo este vídeo, esta aulinha. Se vocês vieram através do canal das minhas parceiras de divulgação, ou se vocês vieram através da indicação também do YouTube, né? Olha, a gente cola bem direitinho aqui, vai ficar lindo. Pronto, agora é só a gente fazer o quê? Fazer a pintura do olhinho. Que é a mesma coisa quando a gente pinta também as bonequinhas. Aqui a gente coloca um lacinho no cabelinho ou alguma coisa, eu deixo assim, vou colocar, vou ver se tem algum laço combinando. Ou então vou ter que fazer um de feltro, né? Esse daqui eu achei aqui um já pronto, ó. Fita de cetim. Pronto, eu vou estar pintando o olhinho e volto aqui com vocês, tá? Já tenho aqui ensinando no canal outros vídeos como pintar os olhinhos. Volto já. Voltando, meninas, olha aqui o resultado. Gente, é laranja. Tá parecendo amarelo, né? Deixa eu tirar aqui a... Olha, tá vendo? A cor é essa. Laranja e laranjinha. Acho que a claridade da lanterna do celular mudou a cor. Olha esse rosinha. Coloquei aqui duas perolazinhas, como se fossem uns brinquinhos, ó. Aqui de lado. Acho que deu um charmezinho, né? Eu acho. Olha aí. Uma ótima ideia para dar de lembrancinha no aniversário, qualquer época do ano, gente. Olha aí. Gostei da ideia. Fiquem todas com Deus. Cheiro para vocês. E até a próxima ideia. Fui. Compartilhar essas ideias com as amigas. Se inscrevam, gente. Não só assistam os vídeos, as meninas novas que estão chegando. Porque a maioria das minhas... das minhas visualizações são pessoas que não são inscritas no canal. Pô incrível que pareça, né? Com 20 mil inscritos, mas precisa ter mais visualizações para ajudar que é amiga, tá, gente? Porque eu não encontro material de graça. Seria bom, né? Para estar trazendo a ideia para vocês, mas não. Eu compro material, tá bom? Então, ajuda aí nas visualizações. Compartilha as ideias com as amigas que querem aprender uma coisinha diferente, tá? Fiz no feltro. Eu sei que pode ser que alguém pergunte. Pode fazer no tecido? Pode. Veja aí qual o tecido que combine, que dá para fazer. se for no oxifor para fazer essas pétalas, vocês têm que cortar as pétalas e têm que selar, tá? Porque o oxifor, ele desfia. Mas não deixem de fazer as pecinhas de vocês, ok? Vou deixar aqui no final do vídeo a foto e na capa também para vocês estarem aí admirando aqui essa belezura, tá? Cheiro para vocês e até a próxima ideia. Fui! E aí Obrigado.